Oi gente, eu vim com vocês Não liguei que eu estou assim Por causa que eu acabei de chegar do curso que eu faço Eu uso jiu-jitsu, né? Ai eu penso que eu estou só descabelada Já estou desrolando Ai eu estou só descabelada Estou esperando que o pai te mexe não abençoe muito mais, gente Ainda não comi, gente Estou quase enxergando nada Pronto, agora está enxergando Então Gente, eu estou aqui em casa Porque Eu estou aqui em casa agora, né? As minhas unhas estão horrorosas Dá para ver? Acho que não, pera Deixa eu dar uma Gente, eu estava com unha postiça Mas aqui lá no jiu-jitsu, uma padrinha grandinha que é o perigo de machucar os adversários As minhas unhas As minhas unhas Foca Foca, caramba Desculpa, gente Que as vezes eu falo Gente, não dá para ver muito bem Gente, eu estou com um look bem bonitinho Bem bonitinho Não Não, né, gente Estou de short Um short Que era uma calça que cortei Uma blusa de frio, né? Que está frio E A minha blusinha favorita Gente, não é que a bagunça que está aqui Parece que eu estou deitada É claro que eu estou deitada, gente Eu estou de short, eu estou morrendo de frio Está quentinha aqui Gente, deixa o like aí Embaixo Curte aí esse vídeo, gente Por favor Por favor, gente Curte e segue meus vídeos aí, gente Eu sei Esse é meu primeiro vídeo, né? Acho que é Mas eu tive vários outros canais Só que em outros celulares que eu tive Tá aí Né Gente Eu não tenho materiais para fazer vídeos e tal Mas eu vou dar meu vídeo Posso fazer vlog Posso fazer caminhada Eu vou começar a fazer caminhada Só que não sei quando, gente A preguiça não deixa Eu tenho curso Eu já fiz dois cursos hoje Que é natação e jiu-jitsu Que foi agora à noite E sexta é a mesma coisa Só que quarta-feira Quarta-feira eu tenho jiu-jitsu É, né? Gente Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram Eu Na verdade Gente, eu estou usando o TikTok da minha mãe Por causa que eu não consigo me entrar no TikTok Meu Por causa que eu esqueci a senha Gente Eu estou com tédio Eu gosto de pegar o joguinho da mamãe para jogar Mas às vezes não é que eu não jogo Assiste TV Eu gosto de assistir filme com pipoca Só que não tem pipoca Nesse momento Gente, eu estou bem solta Aqui na minha cobertura Eu vou encostar direito Está bem quentinho Gente, eu não estou no meu quarto não Eu estou no sofá Aqui na sala mesmo A gente está começando a dar fome Acho que eu vou lá comer Mas a preguiça deixa Não Comenta aí embaixo Para me ver se vocês são assim também Para ver se só eu sou no mundo assim Preguiçosa Aí gente Eu não Estou botando mais dojinho É Esse mês passado Dia 31 Foi meu aniversário, né? Aí eu não fui pro jiu-jitsu Por quê? Porque lá quando alguma pessoa Fazer aniversário Deu uma fachada E hoje eu fui E eu não levei fachada E olha que uma amiga minha de lá Ainda falou em que eu ia levar fachada Mas o mestre Graças a Deus Esqueceu Amei Gente, meu pai terminou Ficou uma boa Será que eu vou lá agora? Eu não, gente Vou esperar Vou comer Vou comer, gente Gostou com fome Quem tá com fome aí? Comenta aí embaixo Gente, comenta aí embaixo também Gostam vocês Gostam? Eu gosto do Corinthians Gente, olha o meu chinelo Que lindo O Corinthians Gente Meu chinelo do Corinthians Porque eu sou corinthia Ela é minha família inteira corinthia Ela é mesmo minha cunhada Ai, gente Tem só xixi Já esqueceu Só tem uma Mas tudo bem Eu vou comer mil Gente, peraí que eu já peguei Gente, eu já voltei até que eu vou mostrar a xixi aqui na mão Não é do pão, gente? Não é do pão, gente? Não é do pão, gente? Eu acho engraçado Que eu como, como, como Mas eu não gosto Quem gosta de comer sapato Eu gosto de comer sapato Eu gosto de comer Eu gosto de comer Um filme Pra quem não entendeu Eu falei Que eu acho Que vou assistir um filme Mas a mamãe Já pode dar atenção na mão Dá pra cá Luz, né? Que ninguém merece assistir filme Ela já assistiu Não entendi mais Só que vocês gostam de assistir Eu gosto de assistir vários Gente, ninguém sabe que eu tenho um filme Eu tô fazendo esconde da minha mão E esconde do meu pai De todo mundo Atrás do meu amigo da escola Só que como eu posto Estava de perguntas Lá no... No Instagram Também não me perguntou Se eu tinha esse tipo de coisa, né? Peraí, gente Que eu vou colocar o filme aqui de aberto Gente, tá assistindo a... É... Os pais da mãe Eu acho que é os pais da mãe, né? Não sei Não é Eu não sei É que eu não sei Que eu não sei Como eu ouvi Eu acho que eu não sei Talvez Você não sei Ela é ninguém Eu sou Ela é ninguém Ela é ninguém Eu não sei Eu não sei Ela é ninguém Você vai ter uma coisa Eu não sei Eu não sei O que será? Porque elas sabem como todas as mestras fazerem o seu sorriso. Marcial! Três anos e vinte e vinhardos foram pagados do outro topo. Por falta de trocão do clube. Mas era só chique e trânsito. O garoto faz uma linguagem. Tá legal! Aquele que ia tentar achar um trabalho pra depois da escola, ganha essa tigela cheia de pincel. O que é que eu disse? O que é o Gregor? Eu vou lá pra ter responsabilidade, tirar desafios. Ele tem dinheiro. Eu quero mesmo. Dinheiro bom. Será que pode me falar do meu aniversário? Oi, eu vou precisar pedir alguém. Calis! Pode me dizer que sou um car resável? Ah! Eu não sabia que sei como a experiência do ar, estamos temos estudando. Estamos mesmo? Estamos. Eu não vou atrapalhar. Tá vendo? Só uma pergunta e um chão foi. Mãe! Eu gostaria de ouvir atendido. Conseguiu o problema da caquinha do rei. Mãe! Mãe, eu não sou legal. Mãe, a gente está tentando me cuidar aqui. Eu estou falando como a minha mãe. Seguindo. Acredita que a Jessica parou de me seguir. Não importa. É, mãe. Por que Jessica parou de me seguir? Eu não sei. Ela postou uma foto dela comigo e Alisson. Aí eu fiz um comentário dizendo que a Jessica parou de me seguir. E agora eu te lembro de me seguir. Eu toco uma foto dela. É, mãe. Não, não é legal. É. O que você quer fazer? Eu vou deixar aqui. Ele é um pouquinho mais um bocadinho. Eu já Acabou de novo E pareceu pão Tá parecendo um monte de pão A coisa de gente É aquele Lembro É tipo É aqui que aparece o pão 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 são nove horas e doze então hoje é só amanhã quando eu tiver na escola posso até posso gostar um beijo no coração de vocês tchau